A casa está com aluguel atrasado, há dois meses. O dinheiro para pagar tinha, mas foi queimado com as pedras de craque que Fernando fumou. Agora vamos mostrar a vocês o que esta família perdeu em apenas um ano. Tempo em que o filho de Dona Clésia entrou no mundo das drogas. Nós vamos mostrar agora a sala da Dona Clésia. Aqui deveria ter, como vocês estão vendo aqui esse imóvel, uma televisão. E o que aconteceu com essa televisão? A última que a senhora teve aqui, porque não foi só uma televisão, né? Foi não, foi três televisões. A última ele vendeu o DDD, o som, ele vendeu tudinho. Para comprar droga? Para comprar droga. Por isso que a senhora fica nesse estado, né Dona Clésia? Por isso que eu fico assim. Mas vamos ver aqui então, me mostre também os outros compartimentos. Nós vamos entrar na cozinha da Dona Clésia. Aqui na cozinha também, né gente? A gente sabe que numa cozinha, por mais simples que seja, o que tem que ter? Um fogão. Cadê o fogão, Dona Clésia? O bujão. Não está vendendo fogão e o bujão. Nem fogão, nem o bujão. Nem o bujão. Também foram vendidos? Foram vendidos. Um fogão, um botijão, uma geladeira, um liquidificador e um micro-ondas. Estes eletrodomésticos foram trocados por craque em apenas uma semana. E nós vamos aqui para o quarto, porque infelizmente é a mesma história. Além da geladeira, quais foram os outros eletrodomésticos dali? Não, dali da cozinha. Foi o liquidificador, a assadeira de pão, o negócio ali de micro-ondas. Ele vendeu tudo, tudo. Eu não tenho nada. Como a senhora está vendo aí? E o pior, gente, que vende e vende por uma mixaria. Para vocês terem uma ideia, a geladeira, que custou R$ 850,00 para a Dona Kézia na hora dela, ele vendeu por R$ 250,00, não é isso, Dona Kézia? R$ 350,00. R$ 350,00 aí. Olha aí, gente, tudo para comprar craque. Vamos entrar então aqui no quarto. Mostra aqui para a gente, Dona Kézia. O quarto aqui, olha, vendeu a cama. Vendeu a cama, deixou só esse colchão velho bem no chão. Agora me diga uma coisa, foi em que... Ele vendeu a cama, a rede da menina, porque ela dormia na rede. E ele vendeu tudo, tudo, tudo. Sempre por... Ele vendeu aqui sem nada. Sempre por um preço bem menor, né? Bem menor, deu de graça. Ele, acho que ele fazia dar de graça lá. Compre um cigarro e pronto. Estou notando que a senhora não está bem de saúde. O que a senhora tem, Dona Kézia? Eu me sinto toda cheia de dor, cheia de reumatismo. E parece que quando eu passo assim, muito desgosto, eu fico mais ruim, assim. Está fazendo fisioterapia? Estou fazendo, mas esses dias eu não estou fazendo, porque não tem nem dado tempo eu ir fazer. A senhora não é uma mulher que tenha muita idade. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 67. E eu estou notando que a senhora mesmo está falando de uma forma assim, cansada. A sua aparência está de cansada. Isso tudo é por esse sofrimento também, né, Dona Kézia? É tudo por isso, senhora. E o que a senhora mais quer agora? Tenho certeza que o nosso público já sabe, mas eu queria que a senhora reforçasse para o seu filho que está ali do lado ouvir. Eu quero uma ajuda para ele ficar bom e que as pessoas me dessem uma ajuda para conseguir mesmo alguma coisa para dentro de casa. Ou seja, a senhora quer reaver tudo o que a senhora tinha e principalmente o tratamento para ele. Sim, é o principal. Nós vamos conversar então com o seu filho, Fernando, né, Fernando? Fernando, Fernando. Há quanto tempo você usa crack, Fernando? Já há uns nove anos. Mas eu não era viciado. Como foi que você entrou no crack? Eu fumava pelo desporto assim, tipo cigarro, fumava de vez em quando, aí me aviciei. Eu saí vendendo tudo aí para me usar droga, que eu não queria mexer no que é a lei, eu tinha dentro de casa, aí eu vendi. Eu quero me internar para ter minhas filhas, minha mãe, tudo legal, não tem? Sem droga, sem nada. Não vê mais sua mãe chorando aqui desse jeito? Não vê mais minha mãe chorando desse jeito, sofrendo. Não vê mais minha mãe sofrendo nem chorando. A senhora está ouvindo bem, né? Eu estou ouvindo. É uma promessa que ele está fazendo aqui diante das câmeras. Para o mundo inteiro ver, né? É isso aí. Então, eu desejo boa sorte. Eu desejo que ele cumpra com a palavra dele e que Deus dê muita força para ele. Então, está combinado. Vamos aguardar. É, não me acompanho. Transcrição e Legendas Pedro Negri